Abertura Mais uma vez nos reunimos para darmos, aprofundarmos e darmos uma continuidade sobre as bem-aventuranças. Eliane, os itens do sermão precisam de algum acréscimo? Nós brincamos porque o sermão da montanha, que são as bem-aventuranças, parece que Jesus deu um spoiler daquilo que seria o que o espiritismo traria depois de 18 séculos. E não precisa de acréscimo nenhum. Eu particularmente vou pedir para usar o nome eu, eu colocarei assim, basta agora começar a fazer. Eu acho que é só isso que está faltando, porque ele é completo e ele traz um alento ao coração daquela pessoa que está passando por determinada situação. E nós sabemos, no momento atual, todos nós de alguma forma estamos passando dias que são mais tranquilos, dias que nos trazem mais preocupação. Às vezes dias que ficamos um pouco tristes, mas não podemos desanimar. Precisamos ampliar a nossa fé e a nossa esperança para que a gente possa realmente entender o conteúdo das bem-aventuranças que Jesus disse naquele monte. Como falar de Jesus nos dias de hoje? Parece ser fácil e ao mesmo tempo tão difícil, né? Porque falar de Jesus não é só decorar aquelas determinadas passagens e ficar falando como se repetíssemos aquela coisa decorada. Falar de Jesus implica, e talvez daí a dificuldade para quem fala de evangelho, né? Porque implica você também ter assimilado um pouco daqueles ensinamentos e agir de uma maneira diferente. Por isso que às vezes a gente ouve muitas pessoas falando e não nos toca o coração. Enquanto que outras, às vezes muito mais simples, falam como se estivesse falando da sua própria alma. Então, falar de Jesus, nós precisamos cada vez mais. E podemos começar dentro do nosso lar, onde estamos com o nosso familiar, muitas vezes com os nossos filhos. Explicar, contar algumas passagens, estimular que eles façam perguntas, uma leitura própria para cada idade. Mas trazer Jesus no dia a dia, primeiro através dessas passagens e dessas histórias. E depois a gente vai assimilando de tal forma que a gente começa a praticar ainda que acerta uma, falha duas, cinco, cai, levanta de novo. Mas é assim que a gente vai aprendendo. Quais os principais problemas espirituais comuns às pessoas no hoje? Problemas espirituais. Nós podemos pensar numa das questões que o homem ainda não conseguiu procurar se conhecer. E é muito comum a gente ouvir às vezes as pessoas, e às vezes até isso parte de nós mesmos, quando nós jogamos no outro, aquele que está na nossa frente, aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Por isso que criticar, implicar, é tão fácil, né? A gente nem raciocina e a gente já está falando, falando do outro, falando mal, criticando, porque para um bom conhecedor da personalidade humana, ele vai ver que nós estamos falando de nós mesmos. Então, as pessoas pouco se conhecem e com isso acaba trazendo muitas questões e sofrimentos espirituais. Espirituais no sentido de que às vezes aquele egoísmo, aquele orgulho, aquela vaidade é tão grande, né? Que essa pessoa acaba sendo infeliz, porque ela vai ser de alguma forma deixada de lado. Ninguém vai conseguir conviver com carinho com uma pessoa desse tipo. Então, a pessoa acaba arrumando problema. Isso sem a gente imaginar a energia que nós trazemos e espalhamos quando, por exemplo, estamos criticando, falando mal desse, daquele, e isso, aquilo. Não, nós temos que analisar, principalmente, o momento atual, temos que ter a indignação, a indignação de tal forma que nós estamos vendo a coisa errada, que a gente não concorda, mas que nós podemos fazer algumas coisas para poder amparar aquele que tem menos, aquele que está sofrendo. Não, precisamos viver como poliana, fingir que nada está acontecendo. Não, muita coisa está acontecendo e a nossa lucidez é muito importante nesse momento. E as religiões apresentam possibilidade das pessoas solucionarem tais problemas? A religião, por ser uma escola que facilitaria e ajudaria com que a gente se aproximasse de Deus, às vezes ela fica apenas no culto externo. Nós conversávamos um dia desses em família e pensamos que tantas pessoas estão sofrendo muito porque, com o distanciamento, não podem frequentar os seus templos religiosos, suas igrejas. Mas, gente, qual que é a lição? E, principalmente, a que Jesus nos trouxe. Quando estivesse uma ou duas pessoas, em nome dele, ali ele estaria. O templo, o reino de Deus, que ele falava tanto, é dentro de nós mesmos. Talvez, com esse distanciamento, com essa pandemia, quem sabe nós aprendemos que não basta a gente ir na igreja, que não basta ir no centro, se a gente não também favorecer a nossa mudança. Porque nós, espíritas, adoramos ouvir palestra, tomar o nosso passe, e, às vezes, somos até um pouco papapasse. A pessoa, se vai três vezes no centro, vai querer tomar três vezes passe. E não mudar nada, nós estaremos nos iludindo, como nos iludimos durante todos esses séculos, desde a vinda de Jesus. Então, é momento de amadurecer. Será que nós precisamos de mais sofrimento para mudar? Tem até uma história, uma lenda bastante interessante, que tem um cachorro que está moado, chorando de momento para outro, ele dá aquele grunhido. E alguém chega e fala, mas o que tem esse cachorro que está dessa forma? E aí, o dono falou assim, ele está deitado em cima de um prego, e de alguma forma está machucando. Ah, mas o outro fala, por que ele não sai daí, então? E o dono diz com muita sabedoria, porque não doeu o suficiente. E parece que é o nosso caso. Será que nós vamos precisar de mais pandemias, de mais revoluções geológicas, de clima, para que a gente possa dobrar um pouco o nosso orgulho e ver que nós estamos aqui para aprendermos a sermos melhores, a sermos bons, a praticarmos tudo aquilo que a gente, em cada religião, pode mudar a palavra, mas o sentido é o mesmo, que é do amor, que é do amparo ao próximo? Será que a gente precisa que o prego doa mais? A convivência, o que se aprende com ela, considerando a diversidade cultural, de sexo, social, racial, religiosa, entre outras? Primeira lição, para que a gente estipe do nosso ser esses preconceitos arcaicos que nós trazemos há milênios. Todos nós já passamos por escravidão, seja ela no Egito ou da África, que foi para outros países, todos nós já tivemos dinheiro, todos nós já fomos pobres, já tivemos muita saúde, viemos com inúmeras deficiências, nós passamos já por todas as situações. Então, que absurdo é esse de ter preconceito? Ah, aquela pessoa tem, sei lá, ideologia política, ah, porque o outro tem aquela cor, porque o outro tem aquela cultura, tem aquela religião, ah, porque o gênero... O que é isso? Cada vida que nós temos, nós somos colocados em funções, em lugares diferentes para aprendermos esse amor universal e entendermos. Se eu não quero fazer, se eu não concordo com aquilo que aquela pessoa está expondo ou está agindo, eu não faço, mas é ter o respeito de que o outro tem um livre-arbítrio e ele também, lógico, terá que ter respeito com o próximo, para que não incomode ninguém. Então, dessa forma, e em diversas culturas, por isso que o Brasil, ele é interessante, porque tem um caldo cultural muito grande. Mas dizer que o Brasil não tem os seus inúmeros preconceitos é uma inverdade, porque tem sim, e muitas vezes parte de cada um de nós. Podemos, então, dizer que o sermão não pegou, já que continuamos excessivamente materialistas e sofrendo com as repercussões dolorosas? Não sei se o sermão não pegou, porque ele está à disposição e ele é muito maior do que isso. Nós é que resistimos na mudança necessária, no amadurecimento. Somos crianças ainda, ou mais meio que adolescentes, que quando nos convém, somos crianças. Quando nos convém, somos adultos. Como falar comigo? Olha a idade que eu tenho. Então, isso ainda continua sendo de uma imaturidade muito grande. O sermão da montanha, as bem-aventuranças, é clara, clara, e vai trazer o alento aos necessitados. E todos nós somos necessitados diante de dessa ou daquela situação. Então, nós precisamos entender que é necessário vivermos na matéria, termos o trabalho, termos as relativas posses, nos alimentarmos, tudo isso, mas que nós podemos fazer muito mais. Isso é, cultivar mais a humildade. Chega de sermos orgulhosos. São dois mil anos onde estamos errando. Deixarmos inúmeras coisas de lado, porque quando nós desencarnarmos, nós vamos levar só aquilo que nós fomos. E se hoje ainda estamos aqui encarnados diante dessa situação, com milhões de mortes pelo planeta todo, é porque ainda falta fazermos alguma coisa. Esses irmãos que desencarnaram por essa pandemia, ou por tantas outras doenças que chegará para nós também, fizeram aquilo que precisaram fazer e terminaram a sua jornada. Mas nós ainda estamos aqui. Então, vamos utilizar bem desse conhecimento que nós temos de Jesus, principalmente das bem-aventuranças. No nosso planeta, existe alguma sociedade que possa se dizer civilizada e que não tenha nenhum preconceito? Difícil, né? Porque o nosso próprio planeta, ainda que nós estejamos em um momento de transição, indo para o mundo de regeneração, mas ainda o mal impera. Somos ainda um planeta de expiações e provas. Então, um país pode ser extremamente, está em primeiro lugar em educação, em cultura, em hábitos até. Gente, precisou de uma pandemia para a gente aprender o básico, às vezes, que é a necessidade de lavar as mãos várias vezes ao dia, de limparmos, cuidarmos dos nossos sapatos, de calçado, de roupas, quando chegamos da rua, coisa que talvez nem todos nós fazemos. E algumas culturas têm isso. Não entra com o sapato dentro de casa, deixa do lado de fora. São coisas básicas. Então, muitos planetas são muito adiantados em tecnologia, nas ciências, mas todos nós temos ainda, trazemos aquele preconceito. E é uma bobagem tão grande, né? Porque hoje eu posso estar assim, assado, e amanhã depois reencarnar naquela situação que eu tinha tanto preconceito. Privilégios na Terra implicam em quais responsabilidades? De usar bem esses privilégios, seja ele de inteligência, de bens materiais, de facilidades, aptidões. É sempre colocar isso para um número maior, para uma determinada coletividade. Hoje nós vemos com uma satisfação muito grande pessoas que criam isso, aquilo, para facilitar a vida de outras tantas pessoas. Às vezes precisa desse prego para nos mobilizar um pouco, a praticarmos um pouco mais e ajudarmos aqueles que estão em necessidade. Quais as conexões, então, das bem-aventuranças com esses privilégios? O que nós poderíamos pensar que nós temos à nossa disposição esse conhecimento, principalmente, que o Espiritismo nos traz, né? Nós entendemos a bem-aventurança, ou seja, determinada bem-aventurança, o que ela quer dizer. Então, nós precisamos colocar isso a serviço do nosso crescimento espiritual e daqueles que estão conosco. Porque se cada um de nós começa a mudar em algum sentido, nós vamos promovendo essa mudança, primeiro, às vezes, tendo a possibilidade na família, ampliando para as relações sociais, às vezes, na empresa, adquirindo outros hábitos mais salutares e vamos aumentando dessa forma. Então, ela vem sempre para nos ajudar e a espalharmos coisas melhores ao nosso lado. Amigos, nós terminamos mais esse plantão de respostas, agradecendo a companhia de vocês e pedindo que Jesus nos ampare, nos abençoe e continue nos dando a oportunidade de trabalhar em seu nome.